Música Fala rapaziada beleza Bom pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo, com uma série nova meu Que velho, eu espero do fundo do meu coração que vocês curtam Bom, vocês já viram aí no título como que é o nome dela, ela vai chamar Pokédex Bom, mas você me pergunta, Wolf, por que Pokédex, caraca? Bom, o meu objetivo principal dessa série vai ser completar toda a Pokédex Sim, toda a Pokédex Mano, vocês não acham quantos Pokémons tem aqui nesse negócio? Nesse modpack? Tem muito, 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 muito Bom galera, eu spawnei aqui, eu peguei o meu Tórtico, né? Por toda a série de Pokémon eu tenho que começar com o Tórtico Porque o Blazik é um dos meus Pokémons preferidos Então meu, a gente vai ter que, tipo, completar essa Pokédex inteirinha aqui Inteirinha, inteirinha, inteirinha Ó, vocês tão vendo a Pokédex ali no cantinho? Tão vendo ali no cantinho? Tão vendo ali no cantinho? Tão vendo, né? Tão vendo, né? Então vamos lá, né? Bom, tem um baúzinho Opa, tem uns loot aqui também Vixe, não tem nada nisso Eita Tá bugado? Não, beleza, tá bugadão Tá, vamos pegar nossos itens iniciais aqui E vamos vazar aqui já Bom, já que eu tenho meu Tórtico Eu tinha que evoluir contra a Madikarp, né? Contra a Madikarp Contra esses negócios melhores aí, né? E meu, eu vou fazer, tipo, muitos Pokémons fortes Você pergunta, como assim fortes, Wolf? Vou fazer Pokémons que ninguém, tipo, costuma usar, sabe? Tipo, nas minhas batalhas e tudo mais Porque eu quero Pokémons, tipo, humano Zika, sabe? Tipo, vou fazer os melhores Pokémons possíveis Tipo, ah, melhor na Natury Vai ser, tipo, uma escola de, mano De Pixelmon, tá ligado? Mas, mano, vai ser um negócio bem louco, mano Eu vou ensinar vocês a fazer Pokémons muito fortes Porque, meu, eu tenho Pokémons que eu, tipo Eu sei que dá pra usar e ninguém usa, tá ligado? Tipo, ah Colocar um Ratatai e matar um Mewtwo Uns negócios assim, tá ligado? Eu tô ligado que eu sei muito louco, tá ligado? Então eu vou fazer esses negócios Meu, eu não vou pular lá embaixo, não Eu ia pular lá embaixo pra pegar coisa Mas eu não vou, não Eu ia pular lá embaixo, mas depois eu pulo Depois eu pulo Agora não Agora não é a hora Agora não é a hora Eu vou pegar um pouquinho de madeira Vou fazer... Na verdade, eu acho que eu vou abrir essa... Slugblock, velho Acho que eu tô com medo, mano Eu vou abrir a look Pixel 1 É mais fácil, vai Poliwag Nada Ó, um, deixa Um Cílio Que bonitinho Eu quero Pokébola Ó, um Gleglatch Beleza Vamos ver aqui Nada Opa, esse chifre é bom Esse chifre Razor Fang Pra quem não sabe que ele é Ele dá, tipo, sempre o primeiro hit na rodada, velho Ele é... Opa, armadura de diamante já pros meninos Opa Opa, que que é isso? Só da Pop Beleza Opa, Pokébola Pokébolas, boa Ai Mentira que eu caí aqui embaixo Mentira que eu caí aqui embaixo, velho Ah, não Ah, não, vida Comigo, não Ah, não Calma Não, Paniward Beleza Opa, espera que vem uma coisa boa Por favor, por favor, por favor Opa Os meninos é liso Será que tem coisa aqui em cima? Tem, tem, tem Nossa, boa Já começamos muito bem, velho Já começamos muito bem, velho Já começamos, tipo, muito bem Eu não vou colocar agora, não Nos meus Pokémon Porque depois eu quero colocar Olha Eu vou tentar capturar ele Que ele é bom, mano Ele é foda de conseguir Será que ele entra? Vamos ver 1 Vamos ver se ele entra Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Ah, não, entra Ele é um Pokémon mó raro, velho Tipo Vai 1 2 Vou jogar um Pokébola normal Vai que entra Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ficou? Ah, não Fica, 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 fica Fica, 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 fica Boa Boa Nossa, feira Caraca E meu, eu tenho que ter todas as primeiras evoluções Também, ai lapras Tadinha da lapras Tadinha da lapras Tadinha, eu vou tentar pegar todos esses daqui Calma Não entrou, mano Tô tentando pegar todos eles Ah, bugou esse fone Ah, não vai entrar, não vai entrar Dane-se, dane-se eles Depois eu pego numa melhor, numa melhor eu pego eles, vai Vamos ver aqui Opa, esse negócio aqui é bom Ai Ai, não, não Fica de boa aí, fica de boa aí Slimezona Fica sua vona aí Um Polirat Marip Outra lapras Opa, esse negócio aqui é bom Esse negócio aqui é bom Beleza Ovos eu não quero Outra lapras Nossa, no Pokémon GO Que é bom Não vem lapras, né Opa Espadinha de Dimaforte Vamos matar esse trem aqui Chato Calma, vamos isolar ele Calma, calma, calma Mata, 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 mata... Mata, mata... Matou Beleza, matamos Matamos Ai Ai... Ai, mas ele é corde Ai, mamambia Ai, mamambia Calma, calma Beleza, calma, 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 calma. Calma. Calma, beleza. Muita calma nessa hora, muita calma. Matou, beleza, matei, 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 matei. Aqui, mata, 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 mata. Mata, 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 mata tudo. Meu Deus, quanta slime. Meu Deus, tão simples... Meu Deus, ela tá fazendo filhos. Ela tá fazendo filhos. Beleza, matei tudo. Matei tudo. Eu não quero mais saber o que vocês vão ver, não. Tá. Ai, olha que moscão que eu tava sendo, galera. Olha que moscão que eu tava sendo. Olha isso. Olha que carabuco que eu tava sendo, velho. Não veio coisa. Vou fazer uma pequena coisa de diamante, então. Olha que moscão que eu tava sendo. Nossa. Um monte de ferro aqui embaixo e eu moscando, velho. Nossa. Vamos pegar tudo esse ferro aqui, mano. Nossa, certeza. Aqui... Beleza. Mano, eu vou deixar algumas look blocks. Eu acho que de 100%, velho. Será? Eu vou fazer uma de 100%. A manta eu comi de gastar. Ai, vai, 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 vai. Uma só, uma só, vai. Show. Show, não veio nada. Beleza. Aqui, não veio nada. Opa, batata é ótimo. Caterpie. Olha um Cloyster. Que legal. Cloyster é um pokémon que dá pra fazer, galera. Muito... Muito bom também, mano. Muito bom. Muito bom. Nossa, pokebola. Boa. Eu vou fazer pra você depois, mano. Eu vou fazer todos os pokémons da melhor forma, tá ligado? Magmortar, mano. O que era esse pokémon, hein? Vou pegar um aneste bom nele. Vamos ver se eu pego. Vamos pro pokémon. Vamos ver se ele é forte. Ele tem Crunch, Crunch, velho. Nossa, ele é forte. Ele é forte até. Calma. Neste bom, vamos lá. Vamos ver se eu consigo pegá-lo. Vamos ver se eu consigo pegá-lo. Vai, 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 vai... Ai, quebrou. Vai, 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 vai... Nossa, que filha da mãe. Uma Chairs Ball, vai. Vai, entra, fica, 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 fica... Ai, que filha da mãe. Vai, fica logo dentro da Pokébola, filha da mãe Ah, mano Ah, tá O Granidos, eu quero Quero, 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 quero Quero, 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 eu amo esse Pokémon Eu amo ele, eu amo ele Ai Entra, Granidos, por favor Mano, eu joguei em vários aqui, vamos ver se eu peguei algum Peguei alguém Peguei alguém, o que eu peguei Peguei o Magmortar Peguei o Magmortar, boa, legal, 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 legal Cadê o Granidos? Cadê o... Cadê o Granidos? Ah, não sei onde ele tá, deixa eu ver Moves Mano, esse Pokémon tem Confusion Ray Esse Pokémon tem Confusion Ray O quê? O quê? O quê? Nossa Nossa Legal, legal Depois eu vou estudar cada Pokémon certinho, galera Mas bom, meus amores É isso aí Essa série eu vou ter que completar a Pokédex Inteirinha, inteirinha do Pixelmon Então, meu, se você quer ver eu fazendo isso Eu vou chamar amigos, eu vou chamar a maior galera Pra participar aqui junto Então, meu, eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixe aquele likezão maroto aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E para o canal E é isso aí, galerinha Então, eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem, deixem aquele like Por aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal E é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E fui